Fala pessoal, mais um bate-papo do criminalista. De volta, doutor Patrick Terriel, junto com doutor Antônio Fernando, dois clientes assínos do canal que estão sempre aqui, dois irmãos que a advocacia criminal nos deu no correr dessa nossa missão aí. Patrick, mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer receber você em Vitória no nosso canal. É sempre uma honra, cara, estar aqui. Doutor Delganho, é um prazer sempre estar aqui com vocês, doutor Fernando. E, mais uma vez, vamos contribuir para um papo bem descontraído, mas técnico sobre questões que estão crepitando aí no mundo jurídico, Léo. Doutor Fernando, meu irmão, também é uma honra receber você aqui de novo para a gente bater um papo e falar da advocacia criminal, do direito penal no Brasil, esse assunto que a mídia adora, né? Está sempre fazendo polêmica. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez, sempre é um abraço da minha escritória, com esse grande escritório, com grandes colegas e deputados. Vamos debater que todo dia tem penal. Bora para a pauta que o tempo urge a sapucaí, grande, galera. O negócio é o seguinte, hoje são três assuntos. Sustentação oral no Tribunal de Justiça feito pelo Patrick, tema interessantíssimo, onde o paciente do Abescorpos sofreu uma ação penal. Após a resposta à acusação, o próprio Ministério Público viu que era bem coerente que a defesa trazia, opinou pela exclusão dele, pela retirada dele do polo passivo. O juiz de direito, naquele momento, aceitou a tese da defesa adotada pelo MP, tirou o cidadão do polo passivo. Incluiu-se um novo cidadão com o aditamento. O processo ficou adormecido, não conseguiram citar o novo cidadão. Dois anos depois, um novo aditamento, minto, uma petição, onde o Ministério Público pede para desconsiderar o aditamento pretérito passado. E o juiz aceita, desconsidera, aceita e traz o cara de volta para o corpo da ação penal. O Dr. Patrick vai comentar esse assunto. Na sequência, o ministro Gilmar Mendes, nosso D'Arte Veio, representante do lado negro da justiça brasileira, sendo atacado aí na mídia. Nós vamos comentar a decisão dele que permitiu que o governador do Rio de Janeiro, brasileiro ex-governador, continuasse preso em Bumbu, por exemplo, que ele mesmo construiu lá no Rio de Janeiro. Bem-vindo, bem-vindo, desculpa, falei besteira, gente. E por fim, para terminar, a alteração da Lei de Vives e de ONU, que tornou o de ONU o porte e a posse de arma de uso destino das forças armadas. Também um tema interessantíssimo e polêmico dentro da evocacia criminal. Patrick, a bola está com você, irmão. Sustentação oral de hoje, cara, tema muito interessante. Tema muito interessante e importante que todos os militantes da área do direito e os acadêmicos também fiquem atentos a essa questão. Ocorreu, na realidade, ali, quando o juiz da causa exclui o paciente, no caso real, da ação penal, ocorre a preclusão e ocorre também a coisa julgada a material. E, de toda sorte, o Ministério do Público não encontrou um correu e traz de novo esse paciente, esse real, para a ação penal. Na realidade, nós temos que ficar atentos à seguinte questão. No tribunal do júri, não se admite a absolvição sumária após a resposta à acusação, mas não se admite em tese. Quando nós temos aí os indícios completamente páticos, uma ausência total de justa causa, uma inédita da denúncia, nós temos que fazer uma construção jurídica pautada na economia processual e na teoria das causas perdidas. No caso, quando eu percebi, não tinha nenhuma prova sobre a autoria ser desse rapaz, do paciente. Exatamente. Não tinha indício que ele participou como mandante desse crime, desse bárbaro homicídio que ocorreu aqui em Vila Velha. Não existia uma prova, não existia nada que pudesse trazer essa pessoa para a ação penal. Então, é uma ação natimorta. E, por isso, eu utilizei dois princípios que eu acredito que sejam fundamentais para ter hoje sucesso dessa causa como nós tivemos, que é o princípio da economia processual e da teoria das causas perdidas. Para quê? Vai se mover a máquina do judiciário se esse processo, ao final, vai acabar com uma absolvição sumária. Então, não é necessário, não é justo e não é razoável que esse processo se prosseguisse. E, com isso, hoje, nós tivemos dois votos favoráveis à nossa tese e o julgamento irá terminar na semana que vem com o último voto que teve um pedido de vista do outro desembargador que eu acredito que ele dará uma decisão mais extensiva ainda. e sairmos do julgamento com um bom sentimento. A nossa interpretação vai na direção de que esse terceiro voto pode trazer a extinção da ação penal sem julgamento médio. Fernando, alguma observação, irmão, sobre esse caso? Você quer deixar? Sim. Eu queria ressaltar um voto brilhante da disciplinadora Cláudia, do nosso Instituto, né? Cláudia Guilherme, fantástico. Sim, mais do sério, professor. E ela deixou bem claro, no voto dela, que o processo é uma sequência de atos que não se pode retornar, não se pode ir e voltar, incluir o réu, depois excluí-lo, depois voltar novamente. Vocês, me perdoem, eu não sou titular da causa nenhum com vocês, a minha visão, um pouco distante, né? Minha compreensão é de que houve a preclusão, houve a retirada dele. Sim. Ele só pode retornar para a ação penal, e na verdade, para uma nova ação penal, não para ele na ação penal, se surgirem novas provas, novos indícios de que ele é o autor daquele delito. Sim, essa decisão que rejeita a denúncia, se o toco de justa causa, a discussão é se ela faz coisa julgada formal ou material. Prevalece que faz coisa julgada formal. A semelhança à decisão que arquiva o inquérito policial. Portanto, surgindo novas provas, poderia reabrir a ação penal. Reabrir o inquérito, a recheração, a nova denúncia, né? Denunciar novamente o que deve ter o cara. O que já faz três anos, não há investigação de curso. Segundo tema da pauta, vamos em frente. Ministro Gilmar Mendes, ordem de Abescola, medida cautelar na Abescola, ordem liminar definida para impedir que o ex-governador Sérgio Cabral seja transferido para o presídio de segurança máxima. Eu participei de um julgamento no ano de 2012, Patrínio, interessantíssimo, na Operação Monte Grado, no Tubarão Regional Federal da Primeira Região, onde, naquele momento, o devagador Torinho Neto, ele decidiu, Fernando, que o RDD e a estadia do preso nos presídios federais, ela é inconstitucional. Porque, imposto no RDD, você tem a dificuldade, até com o advogado, eu lembro, eu fiz o estado do cliente em Mossoró, quando eu fui entrar no presídio, eu sofri um pade. Por quê? Porque a minha calça do terno tinha fresquer. Eu tinha que usar uma calça com velcro, eu não podia ter nada de metal no meu corpo. Sem dúvida, era uma decisão polêmica, porque a imprensa criou um lado obscuro, né? Botou o Gilmar Mendes como um vilão, e botou o Marcelo Bretas como um juiz federal, um mocinho, e que está sofrendo um ataque de um juiz hierarquicamente superior a ele. E ele não tem respeitado, né? Ficou feio naquele caso no passado, quando ele não respeitou a decisão do Gilmar Mendes, e no dia seguinte, quando ele aprendeu com os empresários, acho que barata, fora de boa noite. E pelo que eu conheço, o Gilmar Mendes, no que pese, ele tem aquela fisiologia, às vezes, de mal-humorado, né? Parece antipático, mas ele é um cara extremamente preparado no campo intelectual. As decisões dele possuem conteúdo doutrinário, muito forte, ele não anda fora da curva, não. Pelo contrário, ele tem um alto grau de capacidade intelectual, e produz usando essa capacidade a favor do direito. Independente de ser o ex-governador, do Rio de Janeiro, se é um cidadão interessante ou não, ele realmente tem coragem e tem independência que é necessário para o ministrado para assumir essa postura, né? Perfeito. Eu queria pegar um dante do que você falou, e até para que o nosso canal, que acompanha o canal O Crisalista, esse canal, que foi criado de forma espetacular, com muito contudo pelo doutor Zaldane, no seguinte sentido, direito penal não é vingança social. Essa primeira questão tem que ser vista dessa forma. Eu acompanho, acompanho o caso do Rio de Janeiro, acompanho todo dia essa questão da Lava Jato, e na realidade foram dois pontos que o Marcelo Preto definiu a decisão de transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o presídio federal. O primeiro ponto foi no tocante, aqui o Sérgio Cabral estava tendo certas regalias no presídio, e essas regalias facilitavam a entrada de informações para o governador do Sérgio Cabral, para o ex-governador do Sérgio Cabral, e com isso ele poderia dificultar o andamento dos processos, né? E, num outro ponto, o Ministério Público Federal entendeu que, como ali o debate, o interrogatório do Sérgio Cabral, ele, no caso, constrangeu o juiz Marcelo Preto, quando ele faz menção à família do Sérgio Preto, quando ele faz menção que tem conhecimento sobre o Marcelo Preto, sobre as questões comerciais da família do Marcelo Preto. E eu olhei atentamente a decisão do ministro do Marmendes, e ele refutou esses argumentos no seguinte sentido, que foi veiculado num jornal de grande circulação, há mais de um mês atrás, toda a história da família Bretas, que lá incluía a questão que eles, realmente, trabalhavam de forma empresarial com bijuterias e ainda construindo e vendendo dados. Então, isso é um fato notório. Então, ele já afastou o primeiro argumento. E o segundo argumento, que ele teria regalias no presídio, ele entendeu que isso não afetaria a ordem pública, não afetaria a segurança pública. E é um dos requisitos para poder se transferir para o RDD. Mas ele defende, inclusive, que deve ser investigado, apurado com rigor. Deve ser apurado com rigor. O RDD, como o Dr. Lealdão informou, eu já estive também em presídio federal, lá é muito complicado, nós temos ali a defesa quase que cerceada e também o apenado provisório ou mesmo o condenado, quando vai para o regime desse disciplinar diferenciado, é uma situação muito complicada. A pessoa só tem direito a banho de sol duas horas por dia, ela fica em cela individual, ela tem a sua visitação restringida, então é uma situação muito excepcional, tem que ter uma questão muito excepcional e, na realidade, o ministro Gilmar Mendes, muito distante do caso, mas muito atento à Constituição Federal e à legislação, entendeu que não é o caso, muito embora é uma decisão precária onde a corte irá se debruçar sobre essa matéria e pode efetivamente revogar e se eliminar, determinar que o ex-governador Sérgio Cabral ingresse no presídio federal. Um julgamento interessante para a gente acompanhar. Fernando, e você, irmão? Você conhece bem os presídios federais. Sim, é isso, né? Semana passada eu estive no presídio federal de Montsoró. Diga-se em passagem e no Uruguai, exatamente. já comentamos um caralho um cidadão chileno que está no presídio federal há 10 anos e defende muitos presos do Espírito Santo que foram presídios federais. Eu lembro. E o que é que a lei diz? A lei de regência é que o preso para o presídio federal tem que ir para o presídio se houver uma questão de ameaça à ordem pública, à segurança pública. E um decreto que regulamenta, fala, envolvimento dele em grupo criminoso, em atos de expressão de presídios, em disciplina, que abala a ordem pública. E me parece não ser o caso do Sérgio Cabral. Isso não se confunde com regalias do presídio. E tem que ser apurada, como o ministro normalmente falou. Mas não é um caso comparar com os presos que foram enviados para esse presídio, envolvidos em rebeliões, mandavam votar por milagros, presos que, que tinham dentro do presídio, continuariam comandando seus negócios ilícitos. E parece não ser o caso. E parece ser uma vingança. E a própria decisão do próprio juiz que ele seria vítima de ameaça... Acho que ele nunca tem pedido para ajudar. É estranho. Eu assisti o jornal das 10 ontem, com a Renata, com o Irval e com o Camarote comentando o fato. Assisti a cena do ex-governador da audiência, ele falando não gostei da postura do ex-governador, não gostei. Se fosse um cliente eu dava um tapa na cabeça dele, mandava ele calar a boca na hora. Ele estava falando besteira. Mas esses caras que foram autoridade pública, que foram autoridade pública, que eram o Calamandre que já dizia. São os piores clientes do advogado. Os ricos, famosos e poderosos. Porque, primeiro, que eles já acham que é um favor você estar advogando para ele. Segundo, que o cara vai sentar na frente do juiz, ele, às vezes, não reconhece a autoridade do juiz, contrata com respeito. Eu achei péssimo. Parecia uma afronta, realmente. Mas não parecia ameaça. Eu não sentia ameaça. E se fosse ameaça, digo até que o Marcelo Bretta já ficaria impedido para decidir. Poderia ser preso. poderia ser preso em flagrante por ameaça e o juiz não poderia mais decidir sobre essa situação. Se me permite completar aqui, normalmente, essa decisão é do juiz da execução penal. Ele que avalia os espaços dentro de prisionais, ele que avalia o motivo do preso, mas a lei não impede que o preso provisório também. Acho que houve um excesso. E como o Sérgio Cabral já tem condenação, porque ele tem a guia de execução provisória, e, portanto, essa decisão seria do juiz da execução penal, não o próprio juiz que sentia o vítima. E concordo que a postura do réu me pareceu até preconceituosa quando ele fala de bijuterias, enquanto ele teria joias. Me pareceu isso. Falou depois que comprava joias com dinheiro de caixa dois, não com dinheiro de porção. Ele foi muito infeliz. Muito infeliz, até porque a ampla defesa comporta defesa técnica e a autodefesa do réu. Eu acredito que ele ultrapassou o ponto a autodefesa. Se é bom ou mal, se é inesitável. Ele não tratou de forma, eu acho, escorreita o juiz, não tratou com urbanidade, mas talvez não seja um motivo para ele ser colocado no presídio federal, no IRDD, que é uma medida excepcionalíssima. Bom, galera, terceiro assunto para encerrar, o doutor Patrício vai ter que vender aqueles fuzis que ele tem em casa porque agora virou o crime de onda. Não dá mais. O presidente Michel Temer sancionou a alteração aprovada pelo Congresso Nacional e o porte e a posse de arma de grosso calibre, aquelas armas que são de uso restrito das forças militares, das forças armadas, passa a ser crime de onda. Qual a natureza disso, Patrick? Por que essa alteração aí, cara? Você que vive no Rio de Janeiro, um Estado, quem olha de longe, tem medo da violência e tal. É, realmente... Eu vou lá e não sinto tudo isso. É, porque quando você vai lá, você fica mais ali para aquele mexer no tribunal, desobar do Tijuca, de Panema, e aí você acaba não vendo essa outra realidade que está bem ali imbricada no Rio de Janeiro. É uma decisão, é uma medida de política criminal que tem o desiderato de tentar coibir ou de diminuir a circulação dessas armas de fogo de uso restrito que hoje a criminalidade violenta vem utilizando a todo momento. E também tem um outro fenômeno criminógeno no Rio de Janeiro que são as mortes policiais. Então nós enfrentamos no Estado do Rio de Janeiro uma criminalidade violenta onde eles também têm acesso a essas armas de uso restrito das forças armadas. mas a legislação vem em um bom momento. Não é essa legislação que vai reduzir a criminalidade mas vai ajudar a manter mais tempo aquele criminoso que for preso com uma arma de uso restrito. Ele vai ter dificuldade na saída da execução da pena. Ele vai ter que cumprir mais tempo de cadeia. O inquérito policial também foi beneficiado porque antes a prisão de crime comum era de 5 e mais 5 agora ele terá 30 e mais 30. A operação pesada. Então em operações grandes aí onde tiver dificuldade latou bastante o tempo que a polícia e o Estado tem para investigar. Exatamente. E fica vedado também como é crime de hondo a graça, a anistia e o indulto. E o regime de cumprimento de pena efetivamente inicialmente tem que ser o regime fechado. Eu acho que vem em um bom momento mas não adianta só mudar a lei porque só consegue se aplicar a lei se tiver uma investigação. Então tem que fortalecer a polícia civil a polícia militar que faz o patrulhamento esquecido dos setores de inteligência. Só vai se conseguir aplicar a lei se efetivamente tiver a investigação. Investigou prendeu aí se aplica a lei. Só colocar a lei sem fortalecer a polícia que é subsistema do grande sistema de justiça criminal eu penso que não terá nenhuma eficácia essa legislação. Fernando sua opinião é o cara? Sim, eu entendo que é mais uma medida simbólica um direito penal simbólico ser crime de hondo é um voto que é utilizado para que na prática se aumenta o prazo para aprovisão de regime e livramento condicional. Tem esse reflexo na execução da pena. Sim. O Patrick falou da prisão da prisão temporária o prazo para investigação e aí vem o reflexo na execução da pena. Muda as fações se o cara for incidente a fração piora a realidade que sairia você vai aberto com um ano só vai sair com dois já que aquela pessoa que sairia de livramento condicional com dois anos só vai sair de livramento condicional com quatro anos então a mudança ela é relevante ela é bem relevante na lei de pena. Na minha opinião o nosso Congresso Nacional continua igual porque a criminologia do planeta inteiro já demonstrou que a criação de leis penais severas não impede a prática dos delitos. Vamos lá. A gente recentemente a gente fez um previsto e quase que o desarmamento foi aprovado. Quase que foi aprovado no Estatuto do Desarmamento. O que aconteceu? Isso impediria a prática do crime de compra de arma de posse de arma? É óbvio que não. Você acha que o traficante que quer comprar arma de fogo está lá no Morro Rio de Janeiro ou então está aqui no Espírito Santo o homicídio e tal? Ele não está nem aí para ler. Ele viaja para o Paraguai e compra a arma dele ou então ele contata um traficante de arma e vai conseguir fazer a arma dele chegar. É pura hipocrisia nós acharmos que a proibição da compra de arma é igual a proibição do uso de droga, da maconha vai impedir as pessoas de usar a arma, de comprar a arma. Então a gente tem que abrir os olhos e a gente começar a discutir. Gente, a gente tem que legalizar. já é legalizado, mas você pode cumprir, você pode comprar sua arma de fogo, possuir sua arma de fogo desde que você cumpra os requisitos da lei, mas são requisitos quase impossíveis de você cumprir. Tem até um PL sendo aprovado no Congresso Nacional para os advogados, para que os advogados possam ter direito ao porte de arma, a posse e porte de arma. porque mesmo para a gente é algo quase impossível, é algo extremamente burocrático, só que a gente tem que deixar desnudar essa questão. Se você vai para os Estados Unidos, que é o país mais forte, aí você vai dizer ah, mas nos Estados Unidos tem um monte de psicopata que atira nos outros lá. Gente, seres humanos com problemas emocionais existem em qualquer lugar, essas tragédias ocorrem em qualquer lugar. A diferença que tem nos Estados Unidos é ter um dobro da população que é nossa, claro, lá realmente a compra de arma de fogo é livre, não tem controle. Não em todos os Estados. Acho que poderia até ter um controle como histórico criminal, se o cara já teve um histórico de violência, ação penal e tal. Agora, tornar esse crime um crime de hondo, pô, desculpa a minha opinião, cara, para mim isso é legislação terrorística, com penalismo. Quer aparecer, quer fazer, quer mostrar, quer deixar para a sociedade olha, a gente está combatendo o crime organizado. Mas isso foi bem no momento, essa legislação foi ditada, bem no momento complicado, onde a Salve Menor de Juízo assassinaram o coronel do Rio de Janeiro, e aí parece que foi para dar uma resposta para a sociedade. Uma seada de um lado realmente cruel. Exatamente. Veja, eu acho que assim, o caráter da prevenção geral e especial da pena, eu acho que vai segurar mais aquela pessoa que cometeu esse tipo de crime, vai segurar mais tempo na cadeia. Agora, a criminologia entende no seguinte sentido, o criminoso, na hora de cometer o crime, ele não fica calculando pena. Se eu vou ficar naquela pena, se eu vou pegar uma pena maior, uma pena menor. Ele comete o crime até porque ele entende que nunca vai ser pego. Nenhum criminoso comete o crime partindo do princípio que a polícia vai me pegar. E o que eu vou ter de pena? Vou calcular a pena se eu cometo um crime de onda ou não. O criminoso... Pode arrugar um banco. Pode aquela roubo armado. Na verdade, o criminoso ele comete o delito acreditando piamente que não vai ser preso. Então pode ser um pau que pega a menina e leva lá, baixa a calça da menina e 10 anos que a menina não pensa. Impossível, não existe. Político, conhece a lei se envolvendo até as campos com corrupção. Não existe. É uma observação que essa lei é de autoria do prefeito do Rio de Janeiro, do Dato Crivella. Marcelo Crivella. Enquanto senador. Essa lei estava adormecida, esse projeto de lei e voltou o meio atônomo a esses conflitos na alcinha com a morte de policiais. E tem um efeito simbólico. Para ele, foi muito bom politicamente. Politicamente, o prefeito do Rio que deu essa ideia, mas a pergunta é inevitável. Isso vai diminuir o uso do Rio de Janeiro? A lei se o crime se entenda ou não, o regime inicial ser fechado, isso vai diminuir? Quais são as medidas concretas de segurança pública tomadas em âmbito da União, do Estado? para prevenir a entrada desse fuzil no Brasil? Qual o trabalho educacional a chave de tudo, galera? Chama-se educação. É feito um trabalho para ensinar as pessoas que usar arma de fogo é ruim, é mal, que essa arma de fogo pode se virar contra você, que violência gera violência. Eu gosto muito de lembrar, Patrick, daquela frase de Jesus para Pedro no Getsemane, quando os soldados romanos chegam e Jesus é amostrado ali por Judas, Pedro reage, corta a orelha de um oficial humano, Jesus faz o milagre, pega a orelha para o pardo, conserta ela, e fala, Pedro, para, porque quem pela espada vive, por ela vai morrer, morrerá. E o ferro pega, o ferro será ferido. violência gera violência. É isso que a gente tem que trabalhar. Você pode ter sua arma de fogo, pode querer andar armado na rua, mas presta atenção porque na vida tem essa lei do retorno. E a gente tem que ainda olhar para o nosso comportamento social com base nas emoções que nós sofremos, que nós vivemos, e prestar atenção porque nosso comportamento é determinado pelas emoções externas que nós sofremos, que nós recebemos. E a gente pode fazer uma besteira no momento que a gente está armado. Alguém fala uma graça para a gente na rua, você pode dar um tiro no cara, alguém mexe com a nossa mulher, um filho da gente, você reage e dá um tiro no cara, uma coisa que poderia passar e tua vida vai virar uma tragédia, você vai ter um processo penal para enfrentar e tal, vai viver com a mácula de ter tirado a vida de uma ofissora. Patrick, bom pra caramba ter você aqui, muito bom, obrigado. Fernando, a mesma coisa, quero anunciar que chegou agora no estúdio da gente no escritório o doutor Davi Costa Miranda, faz um bate-papo aí, uma fera, Patrick, um gigante do direito penal, tá? Vou assistir, vou assistir. Um monstro na tribuna aqui do TJS, no tribunal do júri, e o próximo bate-papo é com ele, hoje ainda aqui. Obrigado a todos vocês pela audiência, espero que gostem, a nossa vontade é gerar conteúdo bom e livre pra quem gosta da advocacia criminal. Patrick, se despede da galera aí, meu. Valeu, galera, obrigado por acompanhar o canal O Criminalista, até a próxima. Nossa, bom dia. Obrigado a todos, obrigado pelo convite e acompanha aí, toda semana tem assuntos sempre atuais, sempre assuntos relevantes, que vão acompanhar. Caso é de vocês, galera, um abraço, vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.